Companheiros, um cumprimento muito especial de Luanda para Portugal e para todos os portugueses presentes na diáfrica. Não posso deixar de enviar um cumprimento muito especial ao nosso Presidente, o Dr. Rui Vila. É em momentos tão difíceis como este em que nos debatemos com uma pandemia global e uma pesada crise económica que vemos a força e a vitalidade da comunidade portuguesa presente nos quatro cantos do mundo. Uma comunidade rica em empreendedorismo, massa crítica e mão de obra qualificada. É essencial nos dias de hoje para, tal como no passado, voltar a reerguer Portugal. Em Luanda e Angola vivem portugueses trabalhadores inconformados que não se resignam com a situação económica e lutam todos os dias pelas suas empresas e pelos seus empregos. Para que nada falte às suas famílias, muitos deles separados devido a esta grande pandemia, como é o exemplo do mercado pessoal. Trabalhamos neste momento para que muito em breve esteja criado o núcleo do PSD Luanda e é ao final do ano a secção do PSD de Angola, sendo que o nosso objetivo principal é a criação de laços com a nossa comunidade e representar os nossos militanos com dignamente a estrutura do nosso partido. E Angola segue uma mensagem de esperança, num país que se deve ordelhar da sua história, que deve retirar o melhor dela e, nesses tempos conturbados, adaptar-se e dar o melhor futuro aos portugueses e a Portugal. Um beiaja! Viva o PSD! Viva Portugal! 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 Obrigado.